e fala galera beleza galera tô no vídeo aqui bem que improvisado aqui tá bom queria compartilhar vocês o como que eu faço para poder tá tirando assim o repertório do louvor né então o ministro de louvor passa para gente é e a gente vai tirando aí durante a semana entendeu no caso meu líder me mandou hoje aí eu tô tirando aqui queria compartilhar com vocês isso e aí eu quero falar para vocês também que não sou nenhum músico nenhum contrabaixista profissional apenas eu quero compartilhar um pouco do que eu sei com vocês tá bom então galera uma dica bem top aqui ó é é você usar o google docs para fazer o seu setlist né para poder parar com essa mania de ficar o que que música que tom que agora que tom que é a gente vai cantar o então louvor aqui com que tá sabe para poder vocês não ficar com esses erros básicos então faz faz um setlist ali né uma lista para você tô fazendo aqui pelo computador como vocês podem ver ali e vocês baixam no seu celular também o google docs né então o que eu faço ali no celular já fica salvo na nuvem então eu abro aqui e já a minha lista já tá aqui entendeu é então eu vou salvando ali ó os louvores que foi colocado hoje tá então essa essa é a dica a outra dica é aqui ó e eu sempre abro aqui né e eu sempre abro aqui é no YouTube tá eu abro no YouTube em seus braços e assim para nessa aqui não eu sou casa peraí eu sou casa eu sou casa calma aí amor tô gravando um vídeo aqui tá bom eu sou casa aí já está no ar é vocês podem fazer também botar no cifra club tá assim como apoio tá como apoio porque o que que eu prefiro o é o segundo vídeo do maior workshop de análise corporal do mundo e você não pode bom então assim é eu prefiro galera é eu prefiro tirar no ouvido primeiro né escutar algumas coisas o que que eu consigo tirar no ouvido e aí eu deixo a cifra aqui como apoio para poder eu não conseguir tirar alguma nota alguma coisa para ver se a cifra pode me ajudar tá bom então deixa eu voltar minha câmera aqui ó e beleza então tô aqui e eu vou soltar aqui para vocês eu sou casa então como eu marquei ali ó eu sei que já tá em dó né que eu já tirei então eu vou ver nas possibilidades que eu tenho eu vou fechar aqui o áudio poder não ficar pegando aqui vou fechar o áudio aqui do som para poder ele não ficar capturando a e aí vocês não vão me escutar mais tá bom E aí 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 Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Então galera, como vocês podem ver, essa é a dica que eu passo pra vocês, tá? Assim, pra vocês tá pegando aí, é, pra vocês tá pegando, é dessa forma que eu faço, tá? Então, por exemplo, eu sou casa, e eu vou anotando aqui, eu sou casa, o Deus me ama de Thales Roberto, também tá em, tá em, tá em dó, menos o que eu peguei aqui, né? E aí se chegar lá e cantar em outro tom, aí você vai ter que transportar, não adianta, né? Lembrando, pessoal, lembrando o seguinte, que aqui eu vou vendo que se encaixa melhor, tá? Qual a região do baixo que fica melhor pra eu tocar, eu fico observando isso, né? As possibilidades que eu posso colocar, entendeu? Obrigado. 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 Tô vendo as possibilidades que eu posso usar. 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 Tô vendo as possibilidades que eu posso usar.